Panini, terás-te Invisimals, desafios ocultos, a nova coleção de cartas em realidade aumentada. Todos os Invisimals reunidos em cartas espetaculares. Escolhe o teu Invisimals para lutar num combate alucinante. E mais, fazendo o download da app gratuita da tua console portátil Sony, smartphone ou tablet, verás como os teus Invisimals saem das suas cartas e lutam! Que comece o combate! Invisimals, a nova geração de cartas colecionáveis e é da Panini. Invisimals.